Música Começa agora o programa Saúde e Bem-Estar. O melhor para a sua saúde e um momento agradável para o seu bem-estar. Programa Saúde e Bem-Estar. Apresentação Aniette Roma e Sônia Santos. Saúde e Bem-Estar. Bom dia, amigos. Que alegria estar com vocês. Agora são 10 horas e estamos iniciando o programa Saúde e Bem-Estar. Aqui é Aniette Roma e Sônia Santos e uma equipe maravilhosa apresentando para a gente, que trabalhamos com muita alegria, o nosso tema de hoje, que são nossas vidas passadas. Mas, vamos lá. Eu estou aqui no estúdio, devidamente higienizado, preparado. Nesse momento estou sem máscara. Uma máscara está aqui. Nós chegamos com máscaras. Estamos preparados com distanciamento. Rony está aqui na equipe, no trabalho da técnica, querido. Mas, vamos dar bom dia a todos nós, as equipes. Mas, agradeço a você, que já está aqui com a gente, nessa sala confortável, gostosa, para a gente bater um papo como amigos. E, sejam bem-vindos todos vocês que colocarem, que postarem bom dia para a gente, que enviarem perguntas. E vocês estarão com a gente. Do das 10 às 11h30. Bom dia, Sônia. Bom dia, Nete. Bom dia, e toda a equipe, e todos os nossos amigos que já adentraram e já estão nos prestigiando. Bom dia, Claudinha. Bom dia, doutora. Bom dia, equipe. Bom dia, aos ouvintes que já estão aqui conosco. Que gracinha. Muito lindo. Bom dia, Rony. Bom dia, doutora Nete. E bom dia, equipe. Nosso anjo de guarda aqui no estúdio, diretamente do Estúdio Chico Xavier, que é uma alegria muito imensa para a gente estar aqui. Mas, hoje, vou dar bom dia ao nosso convidado, querido amigo e irmão, Edson Figueiredo. Bom dia, Edson. Bom dia, Edson. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Sônia. Bom dia, Rony. Bom dia, aqueles que estão nos assistindo nesse instante e aqueles que irão nos assistir posteriormente, com certeza. Isso, bom dia. Para nós, é agradecer a Deus, em primeiro lugar, a todos nós, por estarmos aqui, podendo estar junto com vocês, que estão em casa, unidos, graças à tecnologia. Isso é bom demais. Unidos pelo coração, em primeiro lugar. Agradecemos a Deus por isso. Mas, todos vocês sabem que o nosso objetivo é saúde e bem-estar, é o equilíbrio do corpo e da mente. E essa integração que vai nos fazer um estado de paz e de felicidade. Isso que buscamos. saúde, saúde, mente e corpo. Mas, vocês que estão aí com a gente também, podem participar pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. E isso, meu querido anjo da guarda, Rony, estamos no Face também. Olha lá, ele já fez assim para mim, que estamos no Face também. E também, estamos conectados com o Tweet TV, juntamente com as rádios Espaço Espírita, de Barra Velha, e também em Santa Catarina, e também Rede Doutrina, no Rio de Janeiro. Então, bom dia a todos vocês, amigos que estão aí nesses outros estados. E também, queridos amigos que a gente sabe que estão em Minas Gerais, que estão no Rio de Janeiro, que também no Paraná, temos amigos que nos mandam notícias que estão nos ouvindo em outros estados. Gratidão por vocês estarem junto com a gente. Mas, vamos hoje pedir a Sônia que faça a nossa prece de abertura. Vamos, Sônia? Vamos, então, nos conectar com o sagrado. E com gratidão, nesta manhã, iremos ao encontro de Maria Santíssima, nossa mãe. Mãe de todas as mães, que acolhem e abrandam todos os corações com sua luz, iluminando os caminhos daqueles que estão retornando ao Padre Espiritual. E também a todos que estão obtendo, através da misericórdia divina, um novo recomeço. E recomeçar é alimentar a esperança de que poderemos fazer o melhor, um novo caminhar. No amparo de Maria, com a proteção de Jesus e as bênçãos de Deus Pai de misericórdia e amor, seguimos em frente. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Sônia. Muito obrigada, porque vai no profundo do nosso coração. Mas vamos lá. Vamos apresentar o nosso querido amigo e irmão, Edson Figueiredo. Muito conhecido da gente aqui no Meio Espírita, em São José dos Campos, em outros lugares também, porque ele já faz parte da família Vivência Espírita, esteve aqui em programas várias vezes. E é um conhecedor profundo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, Livros da Codificação, dentro do trabalho de espiritualidade, tem muita experiência. Mas, Edson, conta para nós. Você é joseense? Então, sou joseense e do bairro de Santana do Paraíba. E é importante eu relatar isso, porque também já cheguei a morar do outro lado do Paraíba, próximo do rio, inclusive. E eu tive contato com a doutrina espírita ainda quando criança. Eu devia ter uns cinco, seis anos, e eu comecei a ter algumas visões. via muito sombras, vultos. E, às vezes, quando eu dormia, eu me via fora do corpo, observando o meu corpo, dormindo. Então, aquilo, para mim, foi se tornando uma coisa mais natural. Eu nunca estranhei nada. E depois eu tive uma outra oportunidade, já um pouquinho mais de idade, em torno de nove, dez anos, de frequentar um centro que havia ali, próximo do cemitério, em São José. É o doutor Ivan de Souza Lopes. Naquela época, ele ficava ali, naquela região. E lá eu participei, porque, naquela época, eu poderia participar de trabalho de desobsessão. Então, a gente ficava lá assistindo na plateia, os médios na mesa, aquela mesa enorme, e os médios sendo incorporados e recebendo as entidades espirituais, que relatavam muitas situações que acabavam por servir de alerta para aquelas pessoas que estavam ali em tratamento. Depois, eu tive uma oportunidade também de conhecer o Nelson Borges. Eu deveria ter uns 11, 12 anos nessa época, eu acho. Eu ia com a minha avó no Divino Mestre. E o Nelson Borges não gosta muito que eu fale isso, porque ele foi o meu dirigente. É ali na... Tipo uma cidade que havia na época. E é muito interessante, porque ali eles faziam teatro, semanalmente, quase. Daí, nesse momento, que saiu um trio, que era o Nelson Borges, mas o irmão dele, mas uma outra pessoa. Eles faziam um programa na rádio, eu lembro. Uma coisa bem antiga, viu? Eu vi o Sônia, a Claudinha, a Rônia e a Nietzsche. Mas aquilo foi me dando, na verdade, uma experiência, e eu fui achando tudo normal. Nunca estranhei o contato com a espiritualidade, nunca me assustei. É claro que depois, na adolescência, para frente, eu segui outros caminhos. Para mais tarde, por uma necessidade de doença na família, eu fui buscar um auxílio numa casa espírita. E não havia o Jefa, não havia nenhuma dessas casas até então. Só o Divino Mestre, ali o irmão Jacó, doutor Ivano de Souza Lopes, eu acabei chegando ali no Centro Espírita Aprendiz do Evangelho, que era um recente centro ligado à aliança espírita evangélica. E de lá eu fui encaminhado, conheci lá, você deve ter conhecido também, posteriormente, o pai do Márcio, o senhor Condelac, a Sônia acho que conheceu também. E aquilo me marcou. Até hoje eu não esqueço aquela preleção daquele senhor, magro, alto, olhos claros, que marcou muito. E dali eu fui seguindo, fui seguindo a minha trajetória, deixando os meus vícios mais conhecidos, que era da bebida, do cigarro. E dali pra frente eu fui fazer a Escola de Aprendiz do Evangelho, que me marcou bastante, e que me trouxe até aqui, passando por muitas experiências de conhecimento, conhecendo pessoas, que me auxiliaram a eu fazer essas reflexões sobre a vida passada. É mais ou menos assim. Alguma pergunta, estou aqui pra responder. É, a gente, é bonito ver você falar, que você fala do passado como se fosse ontem. Você tem no coração tudo isso. Mas é muito importante. Mas o nosso tema de hoje vai um pouco além dessa sua experiência da vida hoje, é vidas passadas. E o que você teria pra falar pra gente sobre vidas passadas? É, eu sempre tenho copiado a reflexão da Ivone Pereira, né? Que, quando em vida, foi uma médium fabulosa, né? Que ajudou muito a difusão da doutrina espírita aqui no Brasil. E ela sempre recorre à seguinte reflexão. Todo conhecimento da doutrina espírita, que nós tomamos posse dele, ele tem que ser de alguma utilidade pra nós, né? Senão, o conhecimento por si só é a base de um dos, podemos dizer assim, vértices do triângulo, né? Que é filosofia, ciência e religião que sustenta a doutrina espírita. Então, não podemos ficar só na filosofia. Então, tem que ter uma utilidade. Então, vidas passadas realmente é um gatilho que, de vez em quando, talvez inconscientemente, a gente pode acionar. E eu coloquei, assim, pra que a gente possa iniciar, a primeira pergunta. A primeira pergunta, ela me veio à mente, é uma lembrança de uma pessoa muito conhecida, que foi um jornalista muito conhecido, inclusive, ele tinha um, na Folha de São Paulo, né? Que era o Valentim Lorenzetti, um dos fundadores da Aliança Espírita Evangelica. que desencarnou em 1992. E, num dos artigos dele, ele dizia assim, né? Será a vida passada nosso espelho retrovisor? Para que a gente entenda o que significa, primeiro, nós temos que buscar para que serve o espelho retrovisor? Ele serve para nos auxiliar a direção para frente. E nós não podemos nunca dirigir o nosso carro olhando somente para o espelho retrovisor, porque aí nós provocaremos, talvez, algum acidente. Então, será a vida passada o nosso espelho retrovisor? Qual seria a utilidade da vida passada para todos nós? E isso abrange e alarga o nosso horizonte a refletir e nos leva a entender. Se nós aceitamos a vida passada como uma realidade, então, isso nos leva à reencarnação, ao processo de sucessivas existências de uma vida só. Nós sabemos ter uma vida só. E isso isso fará com que nós possamos buscar alguns indícios na vida passada. E se nós formos buscar na doutrina espírita, na parte filosófica, que é o livro dos Espíritos, ele vai nos conduzir à famosa pergunta que Allan Kardec faz da espiritualidade. ou seja, podemos lembrar de vidas passadas? Aí, a espiritualidade responde sim. E ele pergunta como? Aí, ele recebe a orientação, é só observar as tendências que o ser humano traz na vida presente. então, o início, né, esse espelho retrovisor são essas nossas tendências. Essas nossas tendências, elas servem de um indicador para que haja as mudanças em nossos comportamentos e nossa transformação moral. Sem essa visão, essa análise, nós podemos caminhar para outros segmentos que nos levam à reflexão sobre a vida passada, pois, desperta muita curiosidade. Eu creio que todo mundo aí gostaria de saber como foi a sua vida passada, né? Com certeza. Eu poderia até dizer para vocês, mas como não se pode falar como é que foi a vida de ninguém, só sei de uma pessoa que está aí, que é a Sônia, que foi minha evangelizadora infantil. Ela estava no plano espiritual ainda e eu já tinha reencarnado, entendeu? Mas estou aderta aí. Essa é a primeira pergunta que cabe aí uma reflexão a todos nós. Eu ia até brincar com você e comentar sobre isso. Agora nós vamos pedir à Sônia que faça uma pergunta para você, que eu sei que ela tem várias para você, mas eu ia falar assim, já que você se sente aluno da Sônia, eu vou pedir para a professora começar a fazer a sabatina, tá? Então ela vai começar a fazer a pergunta para você. Sônia, professora, faça, começa a fazer a sabatina para ele, para ver se ele aprendeu direitinho. Vamos lá. Que bom que ele pôde explicar direitinho, então, né? Sabatina é sábado, né? Hoje é sim. Muito bem. Então, meu irmão, a gente sabe que temos sim várias existências, né? Mas Paulo diz num trechinho de uma espístola que a gente só tem uma vida, né? Aí dá aquela dúvida, mas, ué, se Paulo diz que nós só temos uma vida, como que temos vidas passadas? Aí, só para a gente poder entrar numa outra pergunta, ele responde que nós temos várias existências, mas a vida é uma só, com várias existências, várias experiências. E para que temos tantas experiências? Aí está a pergunta. Para que? e por que será que o nosso Pai do Céu nos permite ter o esquecimento da vida passada nessa atual? Você disse que a gente lembra algumas coisas por causa das tendências que trazemos, mas muita coisa nós esquecemos, não é verdade? Então, olha, primeira pergunta, para que tantas existências numa vida? e por que o esquecimento da vida passada? Olha, essa batina mesmo, quantas perguntas você fez? Para quê? Por quê? Por que esquecemos? Eu somei três, eu não consegui nem lembrar. Ele me conhece, ele sabe. São três perguntas que você fez, para quê? Por quê? E por que esquecemos? Para que reencarnarmos? Olha, Edson, essa professora... Para que reencarnamos e por que do esquecimento da vida passada? Está ótimo. O Edson já entendeu. Já disse, você é porque é minha amiga, não é? Já imaginou, não é? Mas aí, aí você me conduziu à segunda pergunta que eu coloquei, não é? É, por que não temos acesso a elas, não é? A essas experiências passadas? E aí, isso nos conduz, nos remete ao Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base moral da doutrina espírita, ele tem um capítulo que é bem-aventurado dos aflitos. E não sei por que razão, ele é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso também nos leva à reflexão quem somos nós, não é? Em primeiro lugar, quem somos nós? Onde nós nos encontramos agora? Então, nós nos encontramos agora no mundo de provas e expiações. Isso quer dizer que as nossas características é de espírito de prova e expiação. Então, nós não estamos nem lá em cima e nem muito lá ainda iniciando como espíritos primitivos. Então, nós estamos num planeta de provas e expiações sujeito a toda dor e todo sofrimento quando estamos no processo de expiação. E todos queriam lembrar, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala a bênção do esquecimento. porque todos gostariam de lembrar. Então, o esquecimento do passado é a dádiva divina, é a misericórdia divina nos auxiliamos. Para que nós não tenhamos o choque, pois, se alguns anos atrás, não muito, a escravidão no Brasil era aceita moralmente, o clero da época entendia que o escravo não tinha alma e valia muitas vezes menos do que um animal e era considerado uma situação normal a ética. A sociedade aceitava esse nosso comportamento como uma coisa necessária. Então, se nós formos lembrar do passado como nós agimos no passado, talvez nós não suportaríamos o impacto dessas lembranças. Por isso que fica em nós as tendências. Tudo certo, Sônia? tudo certo, meu irmão, tudo certo. E aí você vê a importância da misericórdia divina. Agora, existem nas clínicas, nas clínicas psiquiatras, existem irmãos nossos que por algum distúrbio da sua própria inconsciente, acabou abrindo fleches do passado e levaram nós a constrangimento e a dor e muito sofrimento e acabaram por desequilibrar a sua condição de serenidade e estão em tratamento com essas crises, esquizofrenia e outros casos da mais. Mas a misericórdia divina provê a cada um de nós dessa segurança e não lembrarmos do passado. Então, meu irmão, eu gostaria que você contasse um pouquinho de um passado recente, quando eu te liguei e você falou sim, claro, aceito. Onde você estava? É, realmente, essa, essa foi quando me pegou. normalmente eu tenho receio, é lógico, me esfria, tem aquele frio na barriga. E eu estava fazendo meditação, aí tocou o telefone, eu falei, ai meu Deus, eu esperasse, vai tocar novamente? Você tocou uma vez, parou, aí tocou de novo, aí eu estava meditando, eu estava não sei aonde, eu estava num outro momento. Aí você fala, Edson, você aceita participar do programa? eu falei, aceito. Aquilo aceito, depois que eu fui ver o que eu tinha falado, é incrível. Então, significa o seguinte, quando nós dormimos ou entramos no estado de meditação, há um deslocamento perispiritual e ficamos muito mais sensíveis, né? Talvez, nesse momento, foi o momento que indicaram para que você fizesse a pergunta para mim. Porque com certeza eu ia falar para você, Sônia, porque eu sou capricorniano, capricorniano fala assim, eu vou pensar até amanhã, tá bom? E a gente ia pensar até amanhã e talvez a resposta fosse não, né? É, mas capricorniano é assim também, Sônia, a gente só faz se tiver pé, chão, coloca o pé se tiver chão. Mas, quando a gente está meditando, a mente está ligada numa hora e aí a gente, os compromissos têm que ser aceitos. Porque quando eu falei com o Sônia, Sônia, vamos fazer um programa de rádio? A convidei, ela falou, vamos. Ela não sabia onde, por onde, quando, como seria nada. Só falou, vamos. Então, é algo assim que é de alma, né? Quando a gente tem um compromisso de alma. É muito lindo. Mas, Edson, conta para mim, dentro de uma família, quando existe união ou aflição entre os parentes. Muitas vezes entre pai e filho, mãe e filha, e às vezes entre parentes. Fala alguma coisa sobre isso. Quando acontece, já chega a família nessa estrutura. Particularmente, eu tenho exemplos bastante recorrentes. Eu acho que meu pai vai entender a minha fala aqui, né? Ele já está no plano espiritual e, às vezes, até eu cito a presença dele, já faz um bom tempo. E ele, é incrível, né? Ele tinha alguns comportamentos e a experiência dele foi mais, assim, aguda, né? Porque ele participou da Segunda Guerra Mundial, ainda muito jovem, né? E depois trouxe, então, essas lembranças que parecem que influenciavam ele negativamente. E aí, tivemos, minha mãe teve sete filhos e essas experiências foram marcadas por períodos muito difíceis, porque nem todos eram simpáticos, uns aos outros, né? E aí, havia essa diferença. É incrível, porque alguns diziam que eu era o filho preferido, né? E aí, tinha aquela história que o pessoal falava que era xodó, né? E outros não. E era incrível isso daí, porque você percebe que, às vezes, é gratuita, né? Tanto a afinidade como a indisposição de um para com o outro. Isso aí são resquícios, né? De experiências passadas, na qual os espíritos não conseguiram avançar no relacionamento mais afetivo e criaram as dissensões, criaram as separações, entraram, assim, em divergências muito graves e elas marcam a vida. E a providência divina, ela quer nos auxiliar de toda maneira, não é? E aí, ela faz com que, num programa reencarnatório, muito bem elaborado, né? Que nós temos essa explicação no livro Missionários da Luz, onde tem o Ministério da Reencarnação e lá, André Luiz, então, faz toda uma dissertação sobre como que funciona, né? Essa programação. E aí, nós somos trazidos, então, na mesma família. Pra quê? Através da vivência, né? Que muitos dizem aí, né? Que a gente vai quebrando as arestas, pra começar a olhar no outro como muito, não. Nem sempre existe o sucesso nesse relacionamento. Mas sempre haverá um avanço. Nunca o espírito vai retroceder. Nunca recua na evolução. Ele pode até ficar estacionado. Ele pode até não querer. Ah, eu não quero, né? é muito pra mim. Mas ele vai perder uma chance maravilhosa. Pois, o que se entende é que a chance que nós estamos tendo nessa nossa atual existência é a melhor que poderíamos ter? Estamos cercados das melhores pessoas que poderiam nos auxiliar em nossa evolução. Elas foram escolhidas a dedo e muitas delas foram escolhidas por nós. para que a gente estivesse juntinho ali, sabe? Tipo no olho dos olhos e que essa pandemia está provocando tudo isso, né? Está fazendo com que a gente se relacione mais, se veja mais. Não tem aquela desculpa que a gente tinha que não tinha tempo. Então, eu vejo que muitos lares estão atravessando situações bastante difíceis. e a doutrina espírita quando nos fala sobre a reencarnação e o esquecimento do passado e ao mesmo tempo fala das nossas tendências, uma vez no processo do autoconhecimento, nós somos orientados a fazer esse olhar para nós, para o nosso interior. Somos criados para olhar o externo, mas precisamos nos voltar a olhar a nós mesmos e nos descobrirmos como criaturas divinas que somos. Muito lindo. É o que eu penso. Mas conta para mim quantas vidas passadas? Quantas? O que você sente mais ou menos? são inúmeras, inúmeras. Ainda há uns dois meses atrás, estava ouvindo falar sobre Edgar Moon, que ele lembrava de seis mil anos atrás. Quer dizer, seis mil anos atrás. Então, nós temos sucessivas reencarnações. Já tivemos muitas. E se nós formos ver, muitas coisas nós já dominamos. nós dominamos muitas coisas. Então, nós vamos ter tantas reencarnações, quantas forem necessárias. A providência divina, ela é caridosa ao extremo da paciência incessante sobre nós. Porque nós é como se estivéssemos num funil. Todos nós iremos avançar. Todos nós iremos evoluir. Uns mais rápidos, outros menos rápidos. Tudo vai depender do nosso interesse em se melhorar. Ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI, com certeza alguns de nós já ouviram pessoas dizer assim, ah, eu sou assim mesma, né? Eu sempre fui assim, eu não vou me modificar. É claro que ela irá se modificar. Porque nós já fizemos escolas de aprendiz do evangelho, né? E tem um tema que eu acho muito pertinente. O homem estaciona, porém, a lei o impulsiona. Não é? Ah, eu quero ficar aqui mesmo, eu não quero andar. mas, ficando parado, ele vai sentir todas as energias, como a água parada, estagnada, ela tem a tendência a se estragar. Então, a lei vai nos impulsionar. Qual é essa lei? É a lei do amor, que vem através das vicissitudes, né? Vem através, assim, do sofrimento, das dores, dos abandonos. E isso vai nos levar com o tempo a buscarmos ajuda, não é? A querer uma solução. Aí, nós vamos buscar vários tipos de ajuda. Talvez, até inicialmente, a gente queira aquele estalar de dedos que alguém resolva para nós. Mas, ninguém pode nos modificar, a não ser nós mesmos. Bem bacana. Sônia, você tem a professora, vamos chamar a professora, mais alguma sabatina, a segunda parte da prova? Já foram três, agora. Não é sabatina, não, é um bom bate-papo, né? É gostosinho. É gostosinho. Porque o Edson deixou claro agora para a gente, né? Que não existe erro na matemática divina, não é verdade? Nós estamos na família que necessitamos estar, com as pessoas que necessitamos aprender a amar mais. Então, a misericórdia do Pai está sempre conosco, né? Então, meu irmão, mas é, a gente sempre ouve dizer assim, principalmente no meio espírita, o palco muda, mas os personagens são os mesmos. Será que sempre são os mesmos? Às vezes, acrescentam-se outros, não? A gente consegue trazer, vamos supor, que nem você diz que Edgar Armand tinha lembrança de seis mil anos atrás. Muitas vezes, nós que estamos aqui agora, podemos ter estido lá, ter ante Jesus e escolhemos Barrabás, né? Então, a gente pode estar trazendo aqueles irmãozinhos lá, de milhares de anos atrás, fomos aqueles que nós tivemos a pouca existência, para que a gente possa aprender a conviver. Será que isso realmente acontece, Edson? Será que o pai permite isso realmente? Permite, viu? Porque é uma necessidade. Eu tenho uma lembrança que eu vou considerar assim, não vou citar os nomes, mas, pois parte assim da minha experiência, minha própria experiência. Toda vez que eu vou falar, eu me emociono, já senti um pouquinho, mas eu vou procurar ser, não entrar para o lado da emoção. Mas eu lembro que uma pessoa, quando criança, ela não poderia, não podia deixar que eu chegasse perto, principalmente, quando ela estava dormindo. nós sabemos que quando adormecemos, o espírito fica livre, com toda a sua consciência, com todo o seu conhecimento, com todas as suas lembranças. E, de jeito, de forma alguma, conseguia chegar próximo dessa criança. e ela batia os pés para se defender e saía a andar pela casa, tentando, às vezes, com os olhos fechados, passar pela parede, era gritos de medo. E eu sentia que ela sentia o medo de mim. E, com o tempo, nos trabalhos de assistência espiritual, trabalhos de desobsessão, foi clareando, foi clareando, foi clareando. E aí, eu me vi lá na Idade Média, me vi lá na Idade Média, era eu mesmo, não tinha jeito de fugir, porque a sensação é muito forte. E, naquela ocasião, eu havia abandonado, de uma forma bastante agressiva, essa criatura, esse espírito. deixado que ele fosse levado nas carroças, quando havia aquelas invasões nas aldeias, e eu era um invasor também. E aí, toda aquela situação serviu para mim. Serviu, falei, nossa, que coisa impressionante. Então, auxiliou, no sentido de eu buscar ter mais paciência, buscar ter um entendimento, e, por outro lado, agradecer a providência divina, que, por uma questão que eu não sei por quê, abriu esse campo. E, com o tempo, eu fui entendendo que a espiritualidade divina, embora nós sabemos que as lembranças e outras existências não são abertas, mas, quando existe um determinado esforço da criatura em progredir, em avançar, com bastante sinceridade, ela está se esforçando, e sempre existe, às vezes, um bloqueio na sua ascensão, no seu entendimento, que está ligado a algum aspecto do passado, com energia que você não consegue trabalhar. E, de repente, por essa questão, a misericórdia divina promidencia uma pequena abertura no seu inconsciente, aí vem à tona esse conhecimento. Mas, sempre existe uma proteção, porque aquelas questões mais, digamos assim, entre aspas, terríveis, que você pode ter participado, você é barrado, o próprio inconsciente se fecha para você não avançar, que você talvez não suportaria naquele momento. Então, eu lembro que essas questões, elas aconteciam muitas vezes, essas lembranças, tanto de coisas muito antigas, como situações recentes. E serviram muito para mim, porque, às vezes, a gente se acha bom, nossa, eu sou tão bom, sou tão bondoso, sou tão caridoso, e quando você olha isso, você percebe, porque você também se olha, você vê as suas tendências, tem algumas tendências minhas que já sei de onde vêm, não é? Exatamente isso, então, graças, sempre nós temos que dar graças à misericórdia divina, por isso, da necessidade do ser humano buscar o autoconhecimento, ele entender que é, sim, um espírito de provas e expiações, mas que ele pode ir, aos poucos, mudando a sua face para se transformar num espírito regenerado, capacitando a estar na Terra, sendo os bem-aventurados, pacíficos e mansos. É muito lindo, né? A gente sabe que olhar para trás, a gente já, hoje, há 10 anos atrás, hoje somos melhores moralmente do que há 10 anos atrás, então, vamos sempre evoluindo, sempre progredindo, e olhar para trás em vidas passadas é nos ver ainda em condição moral menor, porque estamos em evolução a cada existência, então, nos vemos moralmente em situações difíceis, mas, se é de utilidade, como você disse, a misericórdia do Pai para nós, se é importante, se é útil, sabemos do fato ocorrido, o fato virá naturalmente a nossa lembrança para que, então, possamos crescer dentro da situação, que aí vamos poder organizar de uma outra forma, porque de cada experiência que vivemos, vivemos, levamos da experiência as suas resoluções, vamos levar dentro do nosso espírito, nossa alma, vai levar o que aprendemos com as experiências, e se reencontramos pessoas que participaram da experiência com a gente, e aquela experiência ainda não foi resolvida, ou seja, não foi assimilada a melhor conclusão daquela experiência, retornaremos o tema da experiência, nem sempre com as mesmas pessoas, mas o nosso espírito vai retornar àquela experiência para até ela ter entendimento, até gerar amor, até o crescimento com aquela situação, então, com os princípios de Jesus, com as nossas virtudes, então, estamos sempre evoluindo, né, as situações são circulares, então, retomamos aquela situação, aquele tema, o tema é o mais importante para o espírito, agora, as pessoas é aprender a gerar amor para cada uma delas, esse é o objetivo maior da nossa convivência, e voltarmos a integrar com uma só família, quer dizer, ver o outro realmente como irmão, então, isso é trazer paz para o espírito, é o nosso crescimento dentro da lei do amor, não tem como escapar, como você disse, não tem como escapar, você pode até estacionar um bocadinho ali, ficar ali numa zonazinha de conforto, mas a vida vai impulsionando, não tem como, e muitas vezes a gente fala, ah, não quero mais, não, não é que não quer mais, a tarefa próxima vai ser mais forte, que é para você não desistir, então, mas os amigos estão nos cercando a todo tempo para a gente falar, olha, você tem um compromisso, olha, você tem compromisso, olha, tem compromisso, então, eu agradeço muito as suas palavras. E é interessante, é interessante, que eu, esses tempos atrás, eu vi, sabe, uma coisa assim, poxa, eu peço tanto a Deus para mudar a minha vida, eu rezo tanto para mudar a minha vida e nada acontece, então, acontece, que acontece que a pessoa não está entendendo que aquela situação é a melhor para ela, porque ela vai ser atendida na necessidade dela, naquele momento, é aquele lugar, é aquela situação, são aquelas pessoas que a estão cercando, algumas mais difíceis que as outras, mas que exigem dela o despertar de um outro tipo de sentimento, não é? E aí, falar, mas Deus não me ajuda, ajuda sim, porque se ele tirasse, tirasse todos esses problemas, como é que você avançaria? E ele me fez lembrar, eu tive um amigo que me ajudou bastante, sabe, na época que eu era mais chegado, assim, a bares e tal, e quando eu conheci esse senhor, estava cheio de situações difíceis, imagina, quem bebe, só arrume isso, e aí, ele falou, falei para ele assim, o velho, chamava ele de velho, o velho, você não pode tirar esse problema para mim, você tem bastante conhecimento aí, um esotérico e tal, e tal, ele falou, Edson, eu posso tirar tudo isso aí de você, só que é o seguinte, se eu tirar tudo isso de você agora, lá na frente, daqui uns anos, você irá precisar dessas experiências, de agora, e como é que você vai fazer? Aí eu entendi, né, porque o que nós estamos atravessando de dificuldade hoje, nós estamos sedimentando uma base mais forte para o futuro. Com certeza. Sermos melhores. Muitas vezes, as pessoas falam para mim, ah, não gosto do meu marido, meu marido é isso, isso aqui, na próxima encarnação, nossa, eu não quero saber mais dele, não quero, não sei o que dizer, você, assim, pode não ser o mesmo marido, mas se você não resolveu alguma coisa com o homem, o companheiro, você vai ter um companheiro igual até aprender a entender como é ser companheira. Então, o problema, nós é que precisamos crescer, não é eliminar o outro da nossa frente. Então, é bem isso. Então, às vezes, a mão do criador parece pesada em cima da gente. Assim como o cirurgião, muitas vezes, precisa cortar um tumor, ele vai cortar muito. Ou, muitas vezes, fazer o curativo numa ferida vai doer demais. Mas é o melhor para nós. Então, muitas vezes, é difícil entender os conflitos entre na família ou com aquele elemento. Mas eu tenho que perguntar o seguinte, às vezes, a família em harmonia, eles podem colocar um ser que não tem nada a ver com aquela família e ela está ali junto ali da família e nunca participou da história daquela família. Pode acontecer isso? Pode, pode sim. Tanto um espírito é assim, digamos, equilibrado como o outro extremo, extremamente necessitado de auxílio e de reconforto espiritual. Porque a necessidade é de aprendizado, é de crescimento. Então, muitas vezes, o espírito reencarna ali naquele ambiente para que ele possa ter uma oportunidade de conviver num meio mais harmonioso, no meio que lhe dê forças. E isso vai exigir muita aceitação. Porque tem até uma música, lá dos tempos mais antigos, da Rita Lee, ovelha negra. Você é ovelha negra da família? Então, às vezes, nós enquadramos alguém e a gente fala, verbaliza. Fulano é ovelha negra da família. Por quê? Não enquadra você enquadra na nossa família. É estranho, é difícil. Me reportou agora, desculpa, a lembrar do Richard Simonetti. Olha que coisa interessante. Em uma época, ele fez um artigo, que está nos livros dele, com menos foi pior. É um casal, tem uma programação, quando reencarnasse, teriam quatro filhos. O que aconteceu? Aí tiveram o primeiro filho. Deu inúmeros problemas. Nossa, aquele problema na gestação, problema no parto, no pós-parto, ainda na primeira infância. E aquilo tirou o sossego do casal. Aí o casal pensou, pensou, olha aqui, melhor a gente parar nesse primeiro filho. Aí parar no primeiro filho. quando chegou a época que estava acertado para reencarnar o segundo espírito, o segundo espírito reencarnou. Como era um espírito doentinho, que ia ter problemas de saúde, ele, como não tinha muito esclarecimento, ele ficou no ambiente. Porque ele tinha ligação com o casal. O terceiro que ia nascer, é um espírito extremamente rancoroso com aquele casal. Ia ser um reajuste, uma oportunidade de crescimento, de perdão, de misericórdia, de aceitação. Ia ser uma conquista para o casal. Aí eles também não aceitaram. E esse espírito não tinha esclarecimento, ele ficou no ambiente extremamente rancoroso com pensamentos de vingança. Aí o quarto filho que iria nascer, era aquele que faria o equilíbrio, que traria serenidade para o casal. E como não foi permitido, como ele era esclarecido, ele se voltou ao plano espiritual para uma nova oportunidade. E aquele casal nunca teve sucesso. Então, com menos, foi pior. Muitas vezes, a gente quer excluir alguém da família, só que esse alguém da família é aquela pessoa que daria todo o equilíbrio, o aprendizado para a família. Não está ali à toa. Mesmo se for um espírito que reencarna pela primeira vez na família, o papel dele é de harmonia. E a misericórdia trabalha nisso. como você relatou ainda há pouco. O sentimento que nós vamos ter é o mesmo. Muitas vezes, pessoas que nós guardamos rancor, mágoa, elas se elevaram. Hoje, nem pensam mais em nós. Mas nós vamos ter que exercitar esse sentimento com outras pessoas. E é isso que é a grande misericórdia divina. É o crescimento nosso. Edson, esse livro que você falou do Richard, eu li ontem esse caso. Não combinamos isso. Está no livro Reencarnação, tudo o que você precisa saber. Richard Simonetti. Que coisa. Olha como é, né? Não existe por acaso na matemática divina, né? É maravilhoso isso. E por isso que muitas vezes a espiritualidade avisa os amigos por uma prova que o outro vai passar. Vou contar um caso que aconteceu comigo. Os amigos que trabalhavam comigo na casinha azul lá nos Cervos de Clara, todos sabiam que eu ia engravidar, menos eu. não é verdade? Eu lembro disso, eu lembro. Então, e quando eu engravidei do Yuri, a minha filha mais velha já tinha quase 14 anos, o William estava com 12, eu já estava numa tranquilidade, quase pirei. Eu, incorporada, comuniquei a todos que iriam engravidar, só que eu não fiquei sabendo. Todos se prepararam porque eu não podia fugir dessa raiva. E o Yuri se encarnou. Está vendo? Então, os amigos que temos ao nosso lado, é como a Aniette falou há pouco, é o que nos dá sustentação para a gente poder seguir em frente. Isso é maravilhoso. Não é, meu irmão? Quando eu cheguei e fui contando que eu estava grávida, todo mundo já sabia, menos eu. Vai lá. Mas foi uma experiência incrível, você lembrou bem. Nós reunimos no Contender, ainda não havia a Sérvios de Clara e a gente tinha saído recentemente do Peregrinos, estava reprogramado para o Jefa e começou então a Irmã Clara. A Irmã Clara não me chama Sérvios de Clara. E aí, o que aconteceu? uma entidade, se eu não recebia uma entidade, a entidade espiritual sempre aparecia ali e conversava com a gente. Naquele instante a Sônia ficou incorporada e a entidade falou assim, olha, eu vou conversar com vocês, mas ela não vai saber. Ela está agora meio adormecida, ela não vai saber. Então, ela vai ficar ausente, ela vai ficar ausente por um tempo e ela tem um compromisso, ela vai ficar ausente por um tempo dentro dos trabalhos assim e assim. E aí nós entendemos que a Sônia vai ter um exemplo por aí. E eu lembro direitinho quando você me ligou, vou até brincar aqui, você permite, você falou assim, meu irmão, o que aconteceu? Você veio, eu estou grávida. Eu falei, se você não sabe o que aconteceu, menos eu. mas o processo foi assim, a espiritualidade comunicou, ela não pode saber. Nós até esquecemos quando ela veio com a notícia depois, acho que não foi muito tempo. Uns dois, três meses depois. Exatamente. Então, realmente, é como acontece. E eu tenho muitas lembranças, por quê? Eu tive a oportunidade de trabalhar com a cora plânica ali na Rua Cuba durante um certo tempo na Vista Verde, depois trabalhei um pouco com a fometria, com o Márcio lá no Peregrinos. E aí, isso me fez com que, de vez em quando, eu tenha uns flashes, de algumas pessoas, os tratamentos de obsessão. E o que eu tenho percebido aqui entre nós, é que muitos de nós, inclusive nós estamos aqui e alguns desses participantes estão aqui nesse momento juntos, nós participamos da Inquisição, participando da Inquisição. E eu também não posso entrar muito em detalhes, porque mexe com a minha, eu estou inconsciente. Mas, assim, eu lembro que uma pessoa, um dos tratamentos, há muitos anos atrás, que estava sendo feito para mim, aí uma amiga chegou para mim e falou assim, Edson do Céu, você, camarada, esse seu tamanhinho, esse jeitinho, se você pudesse ir lá atrás. E aí, um dia, eu dei uma olhada, lá dentro do meu centro, com segurança, eu dei uma espiadinha no passado. e depois eu comecei a perceber, quando, esses dias mesmo, acho que foi ontem, ontem, não é, Sônia? Eu falei assim, eu estava, olha, verdade, eu estava preparando para, começando a entrar em meditação, a Sônia me ligou, de novo, de novo, de novo, naquele mesmo momento que eu estava, e eu tive um flash, comecei a meditar, eu vi, eu estava vendo a Sônia, a Nietzsche e o Edson, e outra roupagem, ali, naquele momento, lá atrás. Então, são lances, por exemplo, da passagem também por nós, na França, todos nós vinculados ao clero da época. Nós utilizávamos o conhecimento dos confessionários para sobrepor as pessoas de todas as maneiras atrás dos benefícios do poder do dinheiro. Aí, então, consequentemente, isso facilita nós entendermos os tropeços, às vezes, que a vida nos traz, é para nos despertar, né, altruísmo em benefício do próximo, que às vezes aparece na nossa frente com outra roupagem, querendo o nosso auxílio, nos dando chance para nos retratarmos. É isso. aí eu lembrei bem do que eu falo. É bastante interessante, porque em vidas passadas, a gente, uma vez eu fui numa exposição de pintura mediúnica, uma sessão aqui em São José, na Câmara Municipal, onde Mariluza Vasconcelos fazia as psicografias e fazia as pinturas mediúnicas, e neste dia, numa das vezes, eu já trabalhei com ela em evangelização infantil em São Paulo, porque eu morava em São Paulo antes. E, nesse dia, na pintura mediúnica, ela olhou para mim e falou assim, você já se viu num livro meu? Eu falei, oi? Eu falei, não, vá ler, você não leu Cintia e Cassandra? Valei, você vai ver, falando sobre o Tomás Antônio Gonzaga e ele falando e descrevendo e tem uma parte sobre você. Eu, nossa, ela falou, já escrevi esse livro há muito tempo, você não leu? Não. E aí fui ler. No penúltimo capítulo desse livro, está escrito assim, Encontro com a Anilha, Anieta, com um A no final. Eu levei um susto e falei, até então, eu não tinha me visto nem me identificado em nada do livro. Daqui a pouco, penúltimo capítulo, Encontro com a Anieta, falei, epa, o nome é muito parecido com o meu. Aí, quando eu fui ler, e realmente era uma tribo de ciganos, onde tinha a cigana que era a que fazia partos e que cuidava dos doentes e que, por sua vez, recebeu o pai dela, da Cassandra, Cintia e Cassandra, são reencarnações, e recebe para cuidar dele, que estava doente. E esse mesmo grupo, foi quando identifiquei Edson, que na época também fazia parte da igreja católica, fazia parte lá do clero, mas foi uma coisa muito mais linda no mundo, porque foi um período na França, onde eu já falei para a Sônia, já lhe vi cigana, e aí eu falei, vocês já tinham o sentimento de liberdade e ajudaram a França, e ainda ajudaram a defender Joana d'Arc, que é bastante interessante quando o espírito já traz princípios muito fortes dentro dele, e ele pode, então, participar de momentos, são os amigos que vão dar a força para aquele momento, que é muito grandioso esse processo. E depois, ela mesmo conta, no final do livro, uma próxima encarnação desse grupo todo, onde todo aquele grupo esteve em Minas Gerais para ajudar na Inconfidência Mineira. Então, o sentimento de liberdade que o grupo traz e o ideal de espiritualidade. Muitos tiveram que apoiar a Joana d'Arc para que ela pudesse cumprir a missão dela. Então, ela estava cercada de amigos para isso, mas também tinha o propósito de cumprir até o final da existência dela, todos os ensinamentos que ela deveria assimilar com a existência. Então, mas foi, tudo correu, assim como Jesus foi até o final da existência dele, cumprindo a missão dele para nos deixar um evangelho de luz. Então, é muito importante esse processo da gente reencarnar e participar com os princípios que a gente já tem, com os princípios que o evangelho venha a todo instante reforçar para a gente princípios de luz, de crescimento, que é a nossa evolução. E a gente já estar com o evangelho na mão é uma benção, não é, Edson? Olha, eu acho que é uma grande vitória. É. Eu sempre ouço muitas entidades espirituais se comunicando nos livros, no próprio evangelho, nas obras que correlatam, a doutrina, que essa nossa atual existência é a melhor existência nossa. Nós estamos atingindo um patamar que nunca antes nós conseguimos. Nunca. As oportunidades se evoluam à nossa frente. São muitas delas. E o que acontece? E, às vezes, nós quase não percebemos. Então, vejo assim, nós estávamos, a maioria de nós, com certeza, estava restringida a ficar no centro espírita. Aí, lá no templo. Então, eu lembro muito bem de algumas falas, assim, é o homem, sai de casa, vai para o templo, do templo, ele volta para casa. E do templo para casa, da casa para o templo. E, às vezes, ele passa nas calçadas e as pessoas estão caídas, estão doentes, mas ele está preocupado de chegar no templo e do templo voltar para casa. Aí, ele vai lá, cumpre uma hora e meia, dá uma meia dúzia de passe, né? E voltou com a missão cumprida, né? Acabou, já fiz a minha parte. E isso estava transcorrendo de uma forma, é incrível, não é? E aí, nós começamos a refletir com essa pandemia, né? Nós deixamos a terceira revelação, passamos para a segunda revelação, que foi Moisés, Jesus e vamos lá na primeira, que foi Moisés. Não é que quando via a orientação da espiritualidade, dos profetas, para que reservasse um dia para a divindade, o sábado, por exemplo, né? Para a divindade. E nós fomos passando pelos séculos, tivemos Jesus, depois, depois veio a terceira revelação a nós, que estamos ligados a ela, mas nós continuamos indo para casa, da casa para o templo, e os nossos momentos eram ligados a isso, e saíam do trabalho correndo, iam para o templo, e precisávamos cuidar dessa outra parte, de Deus, da divindade. Aí nós fomos conduzidos a ficar fora do centro, fora do templo, fora da igreja, para que a gente pudesse entender que é fora da caridade e não há salvação. E hoje, os mecanismos que estão ao nosso dispor, eu considero você, todos nós aqui, nunca nós participamos tanto de falar do espiritismo, nunca nós conversamos tanto, e outro, nunca nós nos aproximamos dessa forma. a gente não tinha tempo, era muito ocupado, só que a vida transcorria normalmente, o tempo estava passando, e Jesus, com a sua misericórdia, governador do planeta, falou, não, não podemos continuar assim. Então, vamos fazer com que as pessoas se liguem a Deus, busquem a divindade, que possam buscar assim, se elevar, e por isso que está acontecendo, nós estamos nos vendo como pessoas que estavam extremamente ligadas ao mundo. A nossa fala, a nossa fala é maravilhosa, a gente fala lá, fora da caridade, fala do amor, até se emociona, até chora, saiu do centro, põe a outra roupagem, e estávamos nos transformando, pegando nossos religiosos de salão, enquanto no salão eram criaturas maravilhosas, fala manso, palavras meiga, olhar terno e amigo, generoso, mas depois, colocava a nossa roupagem e ia para o mundo. Saía dali, talvez, da própria esquina no semato, já brigava com o semato, brigava com o que está na nossa frente, e agora nós somos conduzidos a essa reflexão maior. Quem sou eu? Não é? Jesus, diante da Samaritana, no Poço de Jacó. Um dia, não haverá necessidade de um templo de pedra, pois cada um é um templo. Então, nós somos um templo e temos que acender a luz em nosso interior. E o processo de reencarnação, nas sucessivas oportunidades que nós estamos tendo, é a grande misericórdia, é a dádiva de Deus. Quando nós acordamos para isso, eu já tenho comentado, porque de todos nós que estamos agora no programa aqui, eu sou a que está mais próximo de colocar o pé para lá. aí eu fico pensando assim, o que eu vou falar? Não é? O que eu vou explicar? Como é que eu cheguei? Como é que eu estou saindo? Isso é um momento de reflexão maravilhosa. Eu tenho que olhar o meu ser humano como o meu irmão que é independente da crença dele, do que ele é, do que ele faz. é uma grande experiência que nós estamos atravessando. E a doutrina espírita, nos seus postulados, nos seus enunciados, ela abre um leque para que a gente possa entender melhor e por quê. Qual o impacto, o impacto da existência passada, ele está nas nossas tendências. No que eu quero ganhar, no que eu quero sobrepor, no que eu quero ser maior. quando nós somos levados a essa reflexão através do autoconhecimento, nós percebemos que temos um trabalho imenso a fazer conosco mesmo. Muito lindo, não é? Edson, eu vou chamar o intervalo, mas você fica aqui com a gente, porque depois, assim do intervalo, voltando do intervalo, três minutinhos, Claudinha vai colocar as perguntas para a gente, vamos interagir com os amigos, porque tem várias pessoas fazendo perguntas para você. Então, permaneça você aí, o Rony vai segurar você aí e a gente vai chamar o intervalo e em seguida voltamos para você bater papo com os nossos ouvintes, com os nossos amigos que querem conversar com você. Está bem? Então, nós vamos chamar agora três minutinhos para a nossa vinheta, mas você permanece aí com a gente. Você está ouvindo o programa Saúde e Bem-Estar. IBRTI Instituto Brasileiro de Terapias Integrativas. Pioneiro em formar terapeutas completos em benefícios do outro. Cursos teóricos e práticos. Saúde plena. Acupuntura, aromaterapia, cromoterapia, constelação familiar, cuidador de idoso, fitoterapia, formação de terapeutas, floral de bar e animais. Massoterapia, meditação, mesa radiônica, psicologia transpessoal, terapia QI mental, reiki e reiki. E radiestesia. Cursos e atendimentos. WhatsApp 997971117. IBRTI, Instituto Brasileiro de Terapias Integrativas. Avenida 9 de Julho, 385 São José dos Campos. Você se interessa pela saúde integrativa? Fala sobre espiritualidade? Venha participar no nosso programa Seja Mais Feliz, sextas-feiras, às oito e meia da manhã. Programa Seja Mais Feliz! Sexta-feira, a partir das dezoito horas, aqui na Rádio Vivência Espírita, você ouve o programa Crianças do Século XXI. Informações, orientações e esclarecimentos para todas as crianças e adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. Apresentação, Carmen Mírio e Marcelo Sirim. Crianças do Século XXI. Oferecimento Safira, Instituto de Conscientização e Vila Engenharia. Todos os domingos, das oito às dez da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui, na Rádio Vivência Espírita. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Programa Vivência Espírita. Apoio, WS Festas e Embalagens. Maquim, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Livraria Casa do Caminho. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Programa Vivência Espírita. Ligue e participe. Telefone 12, 3921-3009. Você está ouvindo o programa Saúde e Bem-Estar. Apresentação, Aniette Roma e Sônia Santos. Voltamos, amigos. Estamos aqui diretamente do estúdio Chico Xavier e com os amigos em casa, Soninha em casa, Claudinha em casa. Mas Rony está aqui, que é o nosso anjo da guarda técnico, um engenheiro que está aqui trabalhando com a gente nos botõezinhos, no digital. Mas estamos conversando com o nosso querido irmão, amigo Edson Figueiredo, falando de vidas passadas. Quantas vidas? Não, amigos. Quantas vidas? Mas até virar anjo, acho que leva um bom tempo, hein? Até virar anjo não é fácil, não. E às vezes eu brinco com as pessoas. Eu falo, olha, se você pensa que já é anjo, canta para subir. Porque aqui, gente, a gente passa por tantas situações, a gente passa por tantas vicissitudes, passa por tanto. Por quê? Porque a gente muitas vezes não entende que aquilo é o melhor para nós. E está, então, trazendo para nós o entendimento, a humildade. É isso que nós temos que chegar. Porque para chegarmos a ver a luz, a centelha do amor brilhando em nosso coração, precisamos, sim, de humildade, muita humildade para aprender, para aceitar as nossas eficiências, as nossas limitações, a nossa capacidade, porque temos capacidades diferentes, aceitar os diferentes e as diferenças. Então, é muito aprendizado. Mas, bendito, o nosso planeta que nos acolhe. Todo mundo fala, mas que planeta é esse? Eu acho lindo. Tem flores, tem árvores, tem ar, tem montanhas, tem coisas lindíssimas, o planeta em si é lindo. Por que sofremos? Porque nós mesmos somos seres em evolução. Então, estamos juntos. Mas felizes também daqueles que têm os animaizinhos de estimação. Porque até eles vêm para nos ajudar nessa jornada, nessa jornada de crescimento interior. Então, os animais, principalmente de estimação, quantas encarnações a gente sempre traz no coração um animal de estimação. Então, todos participamos desse processo de evolução. Mas vamos agora conversar com os ouvintes. Claudinha, você está aí? Claudinha, nossa mestra de cerimônias. Nossa mestra de cerimônias. Vamos lá. Você já conversou com eles. Conta para nós desde o início como é que estamos. Então, nós estamos aqui com bastante mensagens de bom dia e temos sete perguntas. Então, eu vou direto para as perguntas, ok? Agradeço aí todas as mensagens que chegaram e vou fazer as perguntas para o Edson. Mas podem fazer mais perguntas, né, Claudinha? Sim. Você tem sete, mas a gente pode também, vocês podem também fazer mais. Sim, sem dúvida. Então, vamos lá. A pergunta do Aécio. O Cristo deixou-a que Tomé tocasse nas suas chagas para que acreditasse que ele era Jesus. Em que base poderemos colocar nossa fé para que ela se torne raciocinada? Uma pergunta bastante interessante, né? Extremamente interessante. Porque esses dias eu postei algo sobre isso, né? que Tomé descrente como ele estava ele perguntou a Jesus mestre, né? Para onde vais? Ninguém sabe para onde vais. Para onde devemos ir? E aí Jesus olha para Tomé e fala Tomé eu sou o caminho a verdade e a vida. ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Ou seja, ninguém chegará ao Pai se não através dos ensinamentos. Tomé naquele instante despertou em si que para que ele pudesse ter fé ter confiança ele devia se espelhar em Jesus nos ensinamentos de Jesus na referência maior que a Jesus. quando Jesus chama para si no imperativo eu sou o caminho ou seja os ensinamentos de Jesus a maneira dele agir a maneira dele caminhar entre o povo entre os seus pares eu sou o caminho eu sou a verdade ou seja aquele que se liga em Jesus e pratica os ensinamentos de Jesus ele vai obter os resultados maravilhosos através do perdão a compreensão passa aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem quando você começa a ter essa atitude tudo muda ao seu redor porque como você estava dizendo ainda há pouco você começa a acender a luz o seu espírito e como dizia o nosso companheiro Haroldo Dutra se uma pessoa iluminada quando ela passa na rua todos vão seguir ela vai atrair como uma mariposa é atraída pela luz então Jesus falou eu sou a verdade e a vida isso quer dizer o que? aquele que segue Jesus como caminho como verdade transforma sua vida para melhor ele se eleva então a fé ela é despertada pela ação raciocinada e Jesus é essa verdade que nós precisamos entender a prática do bem é quando nós nos reportamos a exemplos de vida é o exemplo por exemplo da Maria Tereza de Calcutá que despojou de tudo o conforto que ela tinha no convento e foi para as ruas com uma pequena bacia e uma toalha a cuidar dos mais pobres dos pobres porque ela tinha entendido a mensagem ela já tinha atingido o sagrado esse é o processo que vai despertar mas é só chegaremos a ter a fé ter a confiança se seguirmos realmente Jesus como referência maior através da transformação e na prática do autoconhecimento que nós vamos despertar em nós as virtudes que nós possuímos Jesus lançou as sementes a mão cheias e cada uma dessas sementes germinará no seu tempo na sua época quando ela encontra a terra fértil e esse é o processo para despertar em nós essa confiança né eu lembro por mim nos momentos mais difíceis eu queria que a situação se resolvesse mas não se resolve assim sem mudanças tem que haver mudança tem que haver transformação sem elas nada acontece né nada acontece é quando nós pegamos uma criança recém-nascida pegamos essa criança com 7 anos pegamos um adolescente com 14 um homem de 25 se você compara são pessoas diferentes cada qual já está no outro patamar porque evoluiu né despertou em si essas mudanças eu penso que dessa forma isso nos auxiliará muito Cláudia então agora nós temos eu vou fazer duas perguntas tá que é da Joelma aí se precisar eu repito quando gostamos e sentimos bem vendo lendo algo de uma época podemos ter tido uma experiência de vida nessa época como esquecemos pelo nosso próprio bem emocionar pode ser uma lembrança com certeza né com certeza porque esses pequenos flashes né a própria a Nieta comentou né quando ela identificou com a Mariluza né e só lembrando que a Mariluza ela trabalha com essa lembrança de vida passada né e quando nós lembramos disso é claro eu agora há pouco comecei a contar um caso né ia contar o caso com detalhes mas por garantia né comecei a me emocionar muito como foi uma vivência que brotou no passado uma experiência uma identificação ela traz naquele instante naquele momento toda aquela energia lá do passado ela vem à tona né ela mexe com você tanto as energias boas como as não tão boas assim então naquele instante a gente lembra nossa eu me identifiquei às vezes num museu num passeio num lugar que você chega lá e fala assim mas puxa nunca estive aqui mas eu tenho lembrança que já estive aqui né aquilo é tão forte é tão verdadeiro que você você acaba não compreendendo na hora mas são flashes o inconsciente se abre naquele instante você se recorda daquele momento não é tão claro mas se nós nos aplicarmos nós vamos perceber que isso vai nos trazer um ensinamento enquanto uma pessoa de repente você fala nossa que pessoa simpática que pessoa agradável e ela nem abriu a boca ainda né e você começa a achar tantas assim qualidades naquela pessoa você se identifica com ela e você tem vontade de falar pra ela olha nossa simpatizei muito com você né parece que nós somos irmãos né porque há essa identificação da mesma forma acontece o contrário às vezes né aquela antipatia gratuita né a pessoa nunca te fez mal mas você olha pra ela assim e fala sei lá não isso aqui eu não confio não é alguma coisa que vem né agora das duas pessoas o qual é que podia te auxiliar mais pensa assim é aquela que provocou inicialmente repulsa porque deve haver alguma questão aí pra ser resolvida algum sentimento que precisa ser modificado em você e não nos esquecendo o seguinte detalhe que as pessoas que nos cercam são os nossos espelhos são os nossos espelhos nós nos vemos através dela como o nosso olhar é pra fora nós precisamos orar para dentro e aí a providência divina coloca os espelhos escolhidos por nós talvez pra que a gente se veja no outro então quando começamos a ver bastante qualidade que bom né significa as qualidades que estamos desenvolvendo quando começamos a ver muitos defeitos nos outros é sinal de reflexão são os desfeitos que ainda possuímos porque há afinidade e identificação um pouquinho Claudinha ok eu achei interessante quando foi sete perguntas sete é um número gabalístico né pois é muito forte muito forte então vamos pra próxima tive a experiência de me ver e sentir fisicamente numa situação no século XVIII pode ser que eu tenha vivido nessa época a pergunta é da Joelma com certeza eu não tenho dúvida a maioria de nós que estamos reencarnados aqui no Brasil na América nós somos espíritos que viemos da Europa isso pela explicação que eu vi de o Arudo Lutra né muito precisa por sinal com dados muito interessantes que escolheram o Brasil para trazer aqui os espíritos mais necessitados né quando se fala que o Brasil é a pátria do Evangelho é no aspecto da pátria do Evangelho na pátria da misericórdia né na pátria do perdão e o Brasil é para nós um verdadeiro hospital então os espíritos europeus vieram aqui resgatar as suas experiências do pretérito e eu tenho uma eu me faz lembrar de uns três meses atrás eu tive um flash eu vi os meus avós em espírito ainda né com roupas de europeus de séculos passados eles se preparando para reencarnar aqui no Brasil e trabalharem na roça de arroz em Kiririm e não é que depois isso se concretizou com o tempo né me veio tão claro que ele me provocou um sentimento tão forte mas tão forte e vários dias mexido como diz né mas porque pode sim a resposta com certeza Joelma ok eu vou passar aqui para uma pergunta da Shirley Stanis tem uma cuidadora que faz sete anos que está aqui ela é uma grande amiga e irmã as outras cuidadoras são boas mas não sintam a mesma coisa será que ela foi um parente ou amiga de vidas passadas é pode ser que seja também né mas existem duas questões né dois segmentos né a primeira é que poderá sim ser uma pessoa com a qual houve uma convivência anterior então criou esses laços afetivos né não se perde nunca essa sensação de confiança e de pertencer né e também poderá acontecer que são pela afinidade exatamente das mesmas questões de sentimento né estão quase que no mesmo patamar e são espíritos que se assemelham então isso também facilita muito né os interesses comuns facilitam a aproximação na convivência mais fraterna ok é o Ricardo Carmona quando convém buscar esclarecimentos em vidas passadas oi Ricardo um abração pra você viu é é o seguinte quando convém então é existe alguns alguns companheiros né ligados ao espiritismo eu conheci tive a oportunidade de conhecer o doutor Flávio Brown Fiorda da AME de Santos eu conheci ele aqui em São José e ele na época ele era presidente da terapia de vidas passadas né a terapêutica de regressão e isso e tudo mais então o que acontece ele como psiquiatra ele diz que já está fazendo mais de 20 anos que eles trabalham com isso o que que acontece como ele trabalha com regressão com terapia de vida passada muitos outros amigos psiquiatras encaminham pessoas para ele e ele faz então uma entrevista né com o paciente ele entrevista ele conversa bastante por quê? naquele momento ele quer identificar se não há uma curiosidade plena ou se o problema está relacionado com o presente muitas vezes está relacionado com o presente por quê? de acordo com o André Luiz pela psicografia de Chico Xavier os problemas do passado eles se avolumam na ordem de 20 a 25% e esses outros aí 75% nós arrumamos na vida atual né desde o período nosso a gente consegue arrumar aqui porque exatamente pelas nossas tendências não trabalhadas não dominadas a gente acaba acarretando outras conclusões mas então ele trabalha com isso quando ele identifica que há necessidade dessa terapia ele então faz e como tem existem dois métodos né que são mais utilizados através da hipnose ou como ele faz ele faz pela vai induzindo através de uma conversa ele vai induzindo prepara todo o ambiente conversa depois de uma entrevista coloca a pessoa à vontade no sofá relaxada e vai fazendo né a indução e a pessoa tem flashes de vida passadas né e outras vivências anteriores esse tratamento gira em torno de seis a sete meses que eles fazem né sempre buscando o que é melhor porque às vezes é um bloqueio que está lá atrás e a pessoa consegue superar esse bloqueio aí ela avança ela progrede mais ela se resolve em alguns aspectos da sua vida então é possível né e em muitos casos hoje em dia como nós sabemos estamos pegando os enunciados da doutrina do século XIX nós estamos no século XXI então muitas portas já se abriram no sentido de um trabalho sério e baseado exatamente na doutrina espírita e no que é possível ser feito de uma forma não assim discriminar ou então levar pelo lado apenas da curiosidade mas pelo lado científico dos avanços da ciência então tudo isso hoje em dia é extremamente aceitável ok agora tem mais duas aqui eu vou fazer junto olha já li algo sobre lembranças quando a reencarnação é mais recente a possibilidade de lembrar é mais viável isso é verdade e a outra pergunta que também é da Joelma como fica espíritos de aborto espontâneo são várias situações interessantíssimas como funciona isso não é necessariamente uma regra nós lembrarmos de coisas mais recentes em detrimento de coisas mais passadas isso acontece pegando um gancho na nossa situação como ser humano na medida que nós vamos envelhecendo nós vamos perdendo um pouquinho da memória presente e vamos lembrando muito bem às vezes de casos muito antigos nós falamos damos detalhes da infância contamos histórias maravilhosas e às vezes esquecemos de uma coisinha aqui de uma coisinha ali do dia a dia da mesma forma eu penso que nas lembranças do passado as lembranças que nós vamos ter são as mais úteis as mais necessárias naquele momento da nossa existência são aquelas que de uma forma irão trazer algum benefício para nós irão nos auxiliar naquela situação que nós aquela problemática do dia a dia então eu acredito nisso que vamos recordar aquelas que são mais necessárias no atual momento por quê? porque o nosso inconsciente trabalha a nosso favor através das emanações de luz que ele recebe ele vai nos vai se precaver do que pode nos trazer mais transtorno então sempre eu penso no lado positivo da ajuda quanto ao aborto espontâneo são várias situações nós vamos encontrar em alguns livros da psicografia do Chico Xavier que muitos casos exatamente a escontar no próprio Livro dos Espíritos é uma experiência necessária aos pais que criam toda aquela expectativa quantas vezes já aconteceu a pessoa já prepara o quarto decora o quarto fica toda aquela arruma as roupinhas as pessoas estão presentes e cria toda aquela expectativa e daí o parto não vai até o final naquele aquela favor de espontâneo então uma das situações é essa uma outra situação também que tem no livro Ação e Reação psicografia do Chico pelo espírito André Luiz que fala que durante o período de gestação os primeiros dias meses os espíritos antagônicos tanto da mãe às vezes quanto da criança que vai nascer busca-se uma aproximação entre dois espíritos antagônicos e muitas vezes quando está para reencarnar às vezes o espírito não consegue ele rejeita e cria um aborto espontâneo é uma das possibilidades entendeu esse aborto espontâneo surge porque a incompatibilidade foi tão grande que acabou gerando né esse problema do aborto espontâneo é interessante porque é um assunto muito amplo né muito amplo e eu já tive amigas todos nós já conhecemos pessoas que ficaram extremamente assim tristes né chocadas pela perda da criança Claudinha ok então aqui são essas as perguntas eu tenho vários recadinhos mas eu acho que a Sônia tem pergunta lá é nós estamos também com o nosso tempo em cima nós já estamos onze horas e trinta e dois trinta agora né então eu tenho que perguntar aqui para o nosso chefe aqui de mesa chefe dá para a gente estender uns dez minutinhos mais precisamos ter um encerramento sim é as perguntas e então as mudanças né isso e aí nós precisamos depois fazer as nossas as nossas últimas considerações né Sônia vamos chamar Sônia 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 também tem alguma coisa Sônia não não tenho não tranquilo o aborto espontâneo somente para dizer que às vezes o espírito recua um pouquinho se prepara um bocadinho mais e depois pode retornar né e no face apesar de ter um monte de pessoas no face quero dizer que todas estão muito bem-vindas e é que não dá tempo de mandar o oi tudo bem e tal mas todas prestigiando o programa de hoje sim mas o face ainda é mais fácil o Edson depois pode fazer uma uma um arde um arde a mais conversar com eles escrever alguma coisa até o Edson pode deixar pode trazer tá ok gratidão então vamos dar um encerramento as considerações finais Claudinha quer fazer o fechamento por favor deixamos o Edson por último tá eu quero agradecer aqui a todos os ouvintes que mandaram os recados muitas pessoas aqui agradecendo as respostas do Edson e os esclarecimentos obrigado a todos vocês obrigado equipe e obrigado Edson é sempre um prazer um aprendizado estar com você gratidão Rony gratidão primeiro a Deus e ao nosso mestre Jesus e gratidão também pela pela presença do Edson e ter conhecido ele ontem né maravilha muito bom Sonia é eu também por ter conhecido o Edson ontem agradeço muito ele tem dito sim e quero dizer a todos que esse é o nosso último programa isso o último não nosso último programa de sexta-feira de sexta-feira vamos lembrar de sexta-feira que semana que vem estaremos na quinta-feira consegui causar o impacto foi essa estaremos então a partir da semana que vem todas as quintas-feiras das nove às onze da manhã olha só duas horas de programa e conquistamos mais um espaço estaremos duas horas agora muito bacana e semana que vem nós vamos falar sobre a mulher fica em suspense vamos falar sobre o feminino olha o suspense teremos uma convidada muito bacana olha o suspense depois nós colocamos para todo mundo que ela vem para falar com a gente sobre a mulher sobre o feminino então deixa eu dar a minha despedida meu querido irmão e amigo Edson muito obrigada a nossa relação é de muita suspeita no sentido de afinidade fraternidade companheirismo e de tantas outras coisas agradeço imensamente pela sua participação fechamos a nossa sexta-feira com chave de ouro agradeço a todos que participaram no facebook no youtube foram tantos que não deu para nós falarmos um a um mas todos sintam-se abraçados acariciados muito obrigado a todos muito obrigado Edson Edson suas considerações finais sobre vidas passadas sobre você olha eu eu só tenho a agradecer né pelos meus agradecimentos pelo convite pela oportunidade que me fez repetir sobre mim mesmo né olhar para mim possibilitou eu estar comentando sobre a vida passada sobre a reencarnação a oportunidade que Deus nos fornece através de todas essas nossas existências agradecer muito mesmo a você Niette a Sônia a Claudinha ao amigo Rony que está dando essa força Rony vou contar um segredo para você a conexão não caiu Rony eu não sei como mas está aqui ainda o programa todo é uma coisa inédita né porque é o problema todos os dias da semana sempre dá quando uso o computador então quero agradecer e dizer a todos os ouvintes aqueles que nos assistem obrigado pela presença obrigado pelo tempo que nos deixaram e quero desejar um abração mesmo e um beijo no coração de todos e compreendo o seguinte na medida do possível aqueles que ainda não tiveram oportunidade de uma escola de aprendiz do evangelho que busquem né essa porta esse conhecimento que abre novos horizontes é uma porta que se abre ao conhecimento ou melhor ao autoconhecimento então obrigado ao programa Vivência Espírita obrigado novamente toda essa equipe maravilhosa eu me senti tão bem recebido me senti tão bem reconfortado realmente vocês é de uma certa forma são muito dóceis muito harmoniosos obrigado que Jesus abençoe a todos Edson toda a equipe eu agradeço muito nosso trabalho junto é uma alegria dia a dia da semana até chegarmos hoje para esse momento de estarmos juntos dentro do nosso propósito de vida mas estar com você hoje assim é algo maravilhoso porque a amizade nós temos amizade é um princípio absoluto quando a gente sente que alguém tem o mesmo princípio que a gente é o nosso amigo mesmo que a gente esteja ele esteja do outro lado do planeta é nosso amigo se tem o mesmo princípio que a gente porém afinidade é isso afinidade é isso afinidade a gente conquista em quantas vidas não se conquista uma afinidade numa existência só muitas vezes esses fios de luz que vamos né colocando um para o outro para formar então uma afinidade de luz é isso é agradecer a Deus a todo instante você Soninha o Rony Claudinha os amigos que estiveram presentes né Joelma que participou com várias perguntas as pessoas que vão chegando e a gente olha fala tenho afinidade com ela então é além da amizade porque a amizade é ter princípios os mesmos princípios mas a afinidade isso é do coração então a gente tem que agradecer muito Aécio mais uma vez aqui com a gente lá de Minas né e a nossa consciência vai se ampliando não é Aécio é a nossa fé raciocinada porque ela vem com os ensinamentos do evangelho e assim a compreensão que o Edson nos trouxe hoje sobre vidas passadas ampliou a nossa consciência e ampliou o nosso coração com mais afinidades Edson gratidão eterna de você estar aqui com a gente hoje e sempre todos os dias com a gente viu gratidão mesmo agora vou pedir para o Rony uma música suave só para a gente relaxar a equipe toda respirar e a gente fazer o nosso fechamento né sentir a vida dentro de nós essa afinidade de luz com o nosso mestre nosso amigo Jesus nosso mestre o Cristo então então agora vamos lá relaxar o nosso corpo fazer uma inspiração elevando o nosso pensamento mas que os pensamentos vão se dissipando de nossa mente inspirando o nosso corpo se relaxando mais inspiramos e agradecemos o dom da vida aquele menino Jesus que vem mostrar para a gente que aqui ele nasceu para mais uma existência de luz aqui neste planeta então inspiramos e agradecemos a Deus termos um corpo que é o templo do nosso espírito a nossa alma encarnada inspiramos e agora sentimos um só coração como uma só família nessa existência unindo a quantos amigos na espiritualidade que estamos juntos para o nosso crescimento e inspiramos dedicamos a todos os nossos irmãos no planeta saúde bem-estar felicidade e paz graças a Deus estaremos juntos na próxima semana na quinta-feira às nove horas estaremos juntos gratidão a todos bom fim de semana saúde e bem-estar estaremos sempre juntos graças a Deus o programa saúde e bem-estar termina agora e convida você para um novo encontro sexta-feira às dez horas da manhã participe também pelas redes sociais programa saúde e bem-estar as redes sociais todas as redes sociais todas as redes sociais todas as redes sociais